Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e inicio Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar Só não vá, não vou esquecer Não vá me esquecer Ai ai A Toca falou que queria falar comigo E ela está me esperando lá na cafeteria Vamos lá né Ai Ainda o meu paradeiro é todo um mistério Eu queria saber muito aonde está a Hiname Porque com certeza ela vai saber mais coisas do que a própria Toca Pelo menos meus planos Porque eu sei que eu tinha alguma coisa para fazer E eu não lembro o que Eu tinha algum plano Porque eu não montei uma organização à toa Mas... bom, tudo bem, vamos lá e... Com licença Toca, 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 Toca Toca Ah tá É tu Que está gritando Assim Ah, é que eu achei que você não estava aqui De novo Que? Então, é o seguinte Ah É o seguinte, é o seguinte Você me chamou para cá Mas antes de falar o que é para você falar Espera Porque eu... é o seguinte Tá Você sabe porque que eu fiz uma organização? Você tem ideia? Porque... que nada não A Hiname foi para lá Então a Hiname pode ter te falado porque que ela quis ir para lá Não, eu não sei porque que você fez uma organização Droga Eu... eu tinha algum plano, não tinha? Sim Qual que era? Eu queria unificar os gols e os humanos Só que para isso eu precisava destruir a CCG Ah... Eu sei que é alguma coisa assim, só que eu não lembro O porquê Como é que eu ia fazer isso? Eu não... eu não... eu não tenho ideia Eu também não tenho ideia Tu pretendia invadir ele Ele chegava a atender para tu desistir disso Mas... Para eu ter feito a organização e a Hiname foi para o meu lado O seu irmão está do meu lado E várias pessoas estão Quer dizer que O meu plano pode ter dado certo E você não tinha dado certo? Eu não sei A não sei que todo mundo lá morreu Mas eu acho bem difícil Mas agora eu precisava dar um jeito de encontrar eles Só que eu não sei Por onde começar Você não tem ideia? A Hiname não falou nada Eu não faço a mínima ideia Eu me lembro que quando ela saiu Ela só se despediu e foi embora Ela não falou o que ela ia fazer Eu tentei chamar ela para conversar Mas ela só foi embora Tá Eu sei que ela foi E foi para a minha organização por algum propósito O propósito dela era simples Ela achou ideal a ideia que eu tive de unificar os dois Mas... Eu lembro também que ela estava com bastante raiva Porque os caras decidiram matar o pai e a mãe dela Sim Eu me lembro Não sei se tu lembra Eles mataram a mãe dela na frente dela Sim, eu lembro Isso por algum motivo eu lembro Eu só não lembro do meu plano Ou da minha organização Onde ela fica E o porque eu fiz ela E como que eu ia fazer essa tal unificação De humanos com o... Eu só lembro Eu não lembro de nada na verdade Tu nunca me explicou nada disso Só que aí é que tá tipo Eu sabia que tu ia unificar eles Você me falou que tu ia unificar eles E que tu ia invadir o núcleo da CSG E ia tentar destruir a CSG Não, eu lembro dessa parte Para acabar essa guerra Só isso que eu sabia Eu lembro dessa parte Só que eu fiz A minha organização Um pouco Depois que acabou Essa guerra Eu já tinha planos para ela Eu estava mandando aos poucos Mas depois que acabou A Rina me deu lado tudo E por algum motivo Eu entrei para a CSG Com perca de memória Aí que tá Eu não lembro se essa perca de memória Foi proposital Pode ter sido? Ou Não sei Ah, outra coisa Outra coisa muito importante Antes de falar O Hyde tá vivo O Hyde tá vivo? Ele tá vivo Eu encontrei ele Mas Eu me lembro Que Então Tu tinha dito que ele tava morto? Sim, eu achei que ele tava morto Eu vi tu carregando ele Sim, porque eu levei Só que ele não tava com um corte Tão profundo assim na barriga Ao ponto de matar Porém ele tinha perdido Não sei quanto sangue Ele tinha perdido já Aí eu deixei ele Com os caras da CSG E fui Ele falou que ficou preso no hospital Calma, aí que tá um problema Mais sério Será que ele não foi transformado em um gol? Não Se ele tivesse sido transformado em um gol A gente já teria ouvido falar dos ataques Hum Não sei vai que é Porque ele é tipo Ele é Ele é como pode dizer Não malandro Mas ele é Esperto Nem isso É burro É burro Outra coisa Ele é brincalhão e burro Então E ele não tem medo Tu lembra quando tu foi transformado? Lembro, mas O problema é que eu sou Tu lembra? Eu sou muito assustado, né? Ele já é tão calmo Tipo, ele mesmo sendo humano Ele ficou do meu lado Com eu transformado na cacuja Tranquilo Não, mas tipo Tu lembra que tu Não queria atacar os humanos? Sim E se isso aconteceu com ele? Então Aí que tá Como é que eu vou Então, por isso que eu Fiquei meio assim Porque ele ficou preso no hospital especialista da CCG Não, mas ele não conseguiria controlar o olho dele Porque tu também não conseguia Eu me lembro quando eu te encontrei Ah, ele pode ser diferente, né? Eu não sei quanto tempo Ele se recuperou Olha quanto tempo que eu fiquei fora Tem tudo isso, né? Não, mais um mês Não sei, cada um tem Sei lá, vai que Ele, eu me lembro Ele deveria ter Mas ele tava meio estranho Mas ele tava meio estranho Porque quando tu chegou aqui Eu me lembro que o Yoshimura te obrigou a comer Que tu não queria Mas ele pode ter comido E pode estar disfarçando Não sei Pode ser uma hipótese Porque querendo ou não Pra mim Tu não Esse cientista Ele trabalha pra CCG Pra mim É, eu sei que a A Eto Sabe quem é Eto, né? Eu lembro da Eto Sei, ela tá vindo Então, ela tinha relação com o Arima Ela conhecia o Arima Então E ela tá viva É, tu tá viva Afinal, ela é uma das corujas A filha do Yoshimura Sei, ela tá viva Então é que tá Eu tô desconfiado que o Hyde pode ter sim virado um gol Porque primeiro Pra eu ter se recuperado tão rápido a esse ponto Querendo ou não ali ele perdeu algum órgão Porque eu vi aquele corte Ele tava sangrando muito Mesmo que não era tão profundo Mas era um corte grande E vários gols morreram na guerra Sim E onde tá o corpo desses gols? Ninguém sabe Eu nem sabia do corpo da Arise Quando você foi transformada Então Eu não sei Pode ser a loucura da minha cabeça Mas também não pode ser Mas agora vai Me conta O que tu dá pra fazer Pra lembrar um pouco da minha memória Eu não sei Tá Em primeiro lugar A gente tem que lembrar das coisas que a gente fazia Deixa eu pensar se eu consigo lembrar de alguma coisa que a gente fazia no passado Só que eu não lembro nada não A única coisa que eu lembro é só da guerra A única coisa que eu lembro da minha memória é a guerra Só a guerra E um pouquinho do passado Tá A gente brigava muito Eu vivia te batendo Eu vivia te batendo Eu vivia te batendo Ahn Deixa eu ver o que mais Ahn Ahn Lembrei O que A gente ia no parque Que parque? Eu não vejo nenhum parque aqui Tinha Um parque Na cidade Vamos Tu lembra desse parque né? Não Reneki É A gente A gente A gente anou de asa delta Mas eu tenho medo de altura Mas a gente anou de asa delta A gente desceu nosso tobogã Eu não sei nadar A gente foi no cassino Eu odeio jogos Você tá me enganando Você veio aqui sobrar você se divertir e falar que eu vim aqui É sério Tu não lembra desse lugar A gente chegou a ir lá no iate Daí tu ficou brava porque eu te joguei na água Porque uma vez tu tinha me jogado dentro da piscina Então tá bom Então o que que eu fazia aqui? Tu falou que eu jogava cassino Que loucura Eu odeio jogos A gente já foi num cassino Eu não gosto de jogos Tá, a gente precisa achar um tobogã que tem aqui Tu vai se lembrar dele O tobogã? Eu tô vendo uma montanha russa aqui É, também a gente andou nessa montanha russa Se quiser ir nela Pode ser A montanha russa é legal Vem, vem Acho que é por aqui Cadê tu? Aqui ó Tem uma entrada aqui na frente Nossa, é eu que perdi a memória ou você? É eu hein Tá Pode ir na frente se quiser Carrito Peguei carrito Nossa Aqui Coloca aqui e vai Ui Isso Ai Vem atrás, Souca Eu tô indo Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Tu não lembra mesmo? Não, não lembro Ai, vai subir, vai subir Descendo Não Tá muito escuro Ai Ih Gasgou Essa parte é muito legal Não é muito legal não Isso aqui é muito alto Não Meu Deus Como é que tu não lembra disso caneki? Porque eu odeio essas coisas Ai Tô adorando Tô até tão rindo de mim Que deu erro no meu carrinho da última vez Claro Isso aqui devia ser montanha da morte Ele tá subindo muito Relaxa, tá subindo Eu tô vendo todo o parque Já vai descer Não, não, não Vai descer nada não Já vai descer Não, ele tá passando aqui Du, 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 du É muito bonito esse aviso do parque É, isso é verdade Isso é bem bonito Mas a queda aqui também não vai ser nada bonita Tô falando que vai descer Ai Ai Nossa senhora Meu Deus Ah Uhul Até que é legal Sim Nunca acaba isso aqui mais não? Estamos presos aqui por cima É, é, uma das maiores montanhas ruas que tem Ai, eu tô vendo Acaba logo Meu Deus, ele vai tá muito longe Ai, nossa senhora Agora eu morri Adeus Achei que eu ia morrer, mas não morri Ai 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 Socorro Tuca Ai Tuca Eu acho que eu consigo lembrar de algumas coisas assim Eu não sei também Mas tem muita coisa ainda que é um mistério pra mim Ai, cadê você? Oi Oi Ah tá aqui Ai, pare de bater Achei que fazer o que? Eu vou ter que deixar o passado pra lá um pouco né É, gente Mas eu não consigo lembrar ainda Um grande, 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 grande mistério E eu preciso saber Eu vou te ajudar Eu não fiz uma organização à toa Eu vou te ajudar a descobrir tudo É, eu preciso descobrir logo Ai cara, que ódio Que renome não aparece assim, pum Brota na minha frente do nada Sim Ia facilitar a minha vida Isso é muito bom Sim, porque provavelmente ela sabe o meu propósito Porque se ela entrou na minha organização Provavelmente eu contei pra ela o porquê Eu fiz essa organização Exatamente Porque ninguém é da minha organização sem saber o porquê que organização Exatamente Ainda mais a Rinan que é um gol raro Já que ela tem duas cagunhas misturadas em uma Ah, sim Sabe que ela é filho de dois 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 Enfim Aí que tal Ou se eu encontrasse o seu irmão também Mas se eu não acha a Rinan, eu imagine ele Ué, até ele é meio Estranho Ele some do nada E aparece do nada Meio Irmão né, ué Seu irmão Achei também estranho Só não some do nada Por que que eu ainda te ajudo Caneki Não, parte se besta Toca Por que você não me dá onda? Porque você vivia me rejeitando no passado Então você de vítima te rejeitando Caneki Caneki Olha pra mim Um Obrigado.